Alô amigo taxista Quando chegar explico o endereço da safada Que tá fazendo isso comigo Pode cobrar bandeira dois Pra ir ouvir das minhas mágoas no caminho Rapaz, é difícil demais gostar dessa mulher bandida Quanto mais nós corre atrás Mas ela fiz a minha, terminou comigo por mensagem Milagre desse jeito, foi muita sacanagem Me leva lá que isso não vai ficar assim Ainda tenho orgulho aqui dentro de mim Vou falar na cara dela depois de tudo que cê fez Eu vou te perdoar Só mais dessa vez Só te peço por favor, não demore muito tempo Porque o dono quer fechar o estabelecimento Vou te esperar lá fora, sentado na calçada Quando chegar te explico o endereço da safada Que tá fazendo isso comigo Pode cobrar bandeira dois Pra ir ouvir das minhas mágoas no caminho Rapaz, é difícil demais gostar dessa mulher bandida Quanto mais nós corre atrás Mas ela fiz a minha, terminou comigo por mensagem Milagre desse jeito, foi muita sacanagem Me leva lá que isso não vai ficar assim Ainda tenho orgulho aqui dentro de mim Vou falar na cara dela depois de tudo que cê fez Eu vou te perdoar Rapaz, é difícil demais gostar dessa mulher bandida Quanto mais nós corre atrás Mas ela fiz a minha, terminou comigo por mensagem Milagre desse jeito, foi muita sacanagem Me leva lá que isso não vai ficar assim Ainda tenho orgulho aqui dentro de mim Vou falar na cara dela depois de tudo que cê fez Eu vou te perdoar Só mais essa vez Só mais essa vez Valeu, gente!